E aí pessoal, aqui eu vou fazer um pequeno vídeo mostrando algumas formas que dá para alimentar um módulo de MP3. Por exemplo, isso aqui é um módulo de 12 volts. Ele tem um virulatório de voltagem aqui em cima, aqui no cantinho. Então, ele funciona com 12 volts. Ele tem um regulador 7805, também entra 12 volts, o regulador baixa para 5 volts e funciona o módulo de MP3. Uma das formas que dá para alimentar ele... É por uma fonte de computador, uma fonte de chaveado. Aqui eu tenho uma fonte de computador, uma fonte de chaveado. Nos fios amarelos, pessoal, da fonte, aqui eu cortei fora os conectores. Mas nos fios amarelos, junto com um dos pretos, a gente tem um sinal, uma alimentação de 12 volts. Eu vou ligar a fonte de chaveado, um dos amarelos e o preto tem praticamente 11 volts. Eu posso ligar tranquilamente o módulozinho de MP3 aqui. Aqui no amarelo e no fio preto da fonte. Que ele funciona tranquilamente. Alimenta ele aqui e ele funciona... Normal. Mas se eu tiver um módulo que não é 12 volts, não tem esse regulador. Eu posso pegar o fio vermelho da fonte. Um dos vermelhos. E um dos pretos aqui, eu tenho 5 volts na minha fonte. A fonte de computador apenas com duas tensões. Deixa eu ver qual que é o positivo aqui. Então, o fio vermelho é da fonte, pessoal. 5,18. E o fio correto, para não queimar a moda. Vou pegar o positivo aqui. Então, aqui eu tenho 5 volts. Ligo meu módulozinho. Tenho 5 volts. Funciona normalmente. Mas... E se não tiver... Se você tiver uma fonte e não tiver os 5 volts. E o teu módulo, o mp3 for só 5 volts. Dá para usar um carinha desse, pessoal. Se tiver uma fonte chaveada, um amplificador. Ali que funciona com mais tensão. E você só tem um módulo de 5 volts. Que não tem um regulador. Você usa um 7805. Esse aqui é um regulador de voltagem. O mesmo que tem no módulo de um mp3d. Que funciona em 12 volts. Se você só tem uma fonte dessa. Pessoal. É bem simples. Vou pegar alguns pedaços de fio aqui. Para dar uma demonstração. Meu regulador de voltagem. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Então, pessoal. Meu regulador de voltagem. Terminal do meio aqui. Negativo. Tem um pedaço de fio aqui. Bem simples de ligar. O terminal da esquerda. Olhando ele de frente. A parte frontal. Alimentação. Até 15 volts. Se eu não me engano. Esse tipo de regulador. E aí? Só um pouquinho pessoal, procurando a minha válvula estranha. Aqui está ele, então o terminal da esquerda, entrada da alimentação do módulo MP3 do regulador de voltagem. Aqui vou demonstrar uma ligação bem simples pessoal, ligando diretamente nos terminais aqui do módulo, do regulador de voltagem. Então aqui eu vou ligar o positivo e negativo dele. Vou alimentar ele direto nos terminais do regulador. Vai ser um pouquinho mais estranho aqui pessoal. Então a válvula fica aqui, vai ficar um curto. Então vou pôr um pezinho aqui. Para ele parar. Para mim poder estranhar. Para mim poder estranhar. Essa voz tem a direita negativa aqui. Então pessoal, aqui é uma forma que dá para ligar ele. Aqui o regulador de voltagem. Aqui o regulador de voltagem. Então a esquerda, o vermelho entre 12V ou um pouco mais nos 15V. No meio negativo, dá para ligar o negativo do módulo de MP3 junto. E a panela da direita, saída de 5V. Então aqui, digamos que você só tem uma fonte de 12V. Você faz essa ligaçãozinha. E você faz o módulo de MP3 funcionar. Aqui a saída da fonte. O vermelho é positivo. Mais um negativo. Agora é só alimentar a minha fonte. Alimentar o meu módulo de MP3. Pelo regulador de voltagem aqui. Como podem ver, está funcionando aqui normal. Deixa eu virar um pouquinho a câmera aqui para mostrar. O cabo da minha fonte é um pouquinho curto. Aqui o multímetro. Meu regulador de voltagem aqui. Cuidado para não fechar um curto. Então na entrada tenho 12V. E aqui a minha saída. Praticamente 5V. Então aqui é uma forma bem simples de alimentar o módulo de MP3. Algumas formas. Espero que tenham gostado pessoal do vídeo. Curta o meu canal. Se inscreva nele aí. E valeu. Muito obrigado.